Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala, galera. Ligado aqui no Podcast 45 Minutos. Estamos começando aqui mais um Telecast nesta noite de quinta-feira. Eu sou o Lucas Leozito, aqui com o Tiago Mioca e com o Iago Mendes, além de Alain e de Márcio, nos trabalhos técnicos aqui, colocando esse programa no ar ao vivo, no YouTube, na Twitch e também transformando esse conteúdo em podcast para quem está nos escutando aqui em todos os agregadores de podcast que a gente tem disponível. A gente está aqui para falar de mais um jogo da Série A, mais um jogo do Fortaleza. E agora, Tiago Mioca, um 0x0, né? Um jogo... Fortaleza recebeu o São Paulo no Castelão. Teve oportunidade, boas oportunidades de marcar. Não marcou. Um jogo marcado aí por uma arbitragem horrível. Horrível. O pior do jogo, por sinal. O jogo foi 0x0. Não foi um grande jogo, mas tiveram algumas chances. Mas o pior do que a gente viu no Castelão hoje foi a arbitragem. Chuco da arbitragem brasileira. Expulsões, assim, inexplicáveis. Erros grotescos. Uma bola ali na reta final, já que era um escanteio claro com o Fortaleza e ele... O chute de Caleb simplesmente ignorou. Entre outros erros aí durante os 90 minutos. Mas, Mioca, vamos falar de bola rolando, do que aconteceu nesse 0x0. Como é que você viu esse embate aí entre os dois tricolores, Fortaleza e São Paulo, Mioca? Pois é. Lucas, boa noite. Tiago, galera que está acompanhando. Olha, já tem um tempo que eu estou falando. E, assim, um bom tempo para exatamente para quando acontecer situações como essa, como a de hoje, que eu vou explicar um pouco a partida, para justificar também certas situações. O campeonato brasileiro, o Brasil de uma maneira geral, ele tem momentos que tem uma certa dificuldade para você ter um calendário. E eu já falava isso há um bom tempo, que o calendário brasileiro, em maio, ia ser um problema para o Fortaleza. E, só para contextualizar, para eu entrar um pouco na partida e por que essa partida teve um nível técnico mais abaixo, a gente vai ter, durante esse mês de maio, aliás, já está numa sequência, já desde o final de abril, 13 equipes, 13 das 20 equipes da Série A estão comprometidas até meados de julho, acho que é 10, 11 de junho, com jogos, meio de semana e final de semana. Então, todo mundo vai ter isso. São Paulo, por exemplo, que veio jogar hoje aqui na Arena Castelão, já vai enfrentar o Corinthians no final de semana e depois viaja para ir, no caso, para ir, para enfrentar o esporte pela Copa do Brasil. Então, uma equipe que está com um novo treinador, com vários jogadores lesionados, vai ter dificuldade de uma partida ou outra, vai apresentar um futebol mais abaixo. A mesma coisa, o Fortaleza, que vem muito bem nesse momento e tal, mas que perdeu os jogadores, alguns voltaram agora, mas que deu para ver até nas escalações inicial, Lucas. Tanto o São Paulo quanto o Fortaleza mesclaram os seus times. Nenhum foi com força máxima, né? Por exemplo, o Voivoda colocou o Zé Welleson, que não é um titular. O Hércules é mais um titular do que o Zé Welleson. Outra escolha também do Voivoda, Romero e Guilherme, que também não são titulares. Geralmente joga o Galhardo, junto com o Moisés, que está machucado, mas ele poderia ter feito o Galhardo com o Lucero, mas um vindo de uma pancada no último jogo, o outro retornando depois de duas, três semanas, que ele ficou de fora. Na defesa, o Fernando Miguel se machucou, entre o Kozlinski. Na defesa, basicamente, ele manteve, mas poupou o Pacheco, trouxe de novo o Crispim. E por que eu estou mencionando isso? As equipes precisam fazer isso. Tem que ser, porque ninguém vai sobreviver até a janela da FIFA jogando com 11 jogadores que você quer. O próprio Dorival chegou a falar isso após a vitória do Internacional. É muito fácil você aproveitar depois de uma vitória e dizer, não, agora a gente vai com tudo. Estamos numa ótima colocação, como era o caso do São Paulo e do próprio Fortaleza. Os dois estavam bem classificados. E a tabela, a rodada, de uma certa forma, eu acho que cada um perdeu uma ou duas posições ali. Porque eu acho que o Fortaleza estava em quarto e o São Paulo em quinto. Então, quem vencesse a partida hoje entraria no G4. Mas, ao mesmo tempo, eles ficaram pensando no jogo do final de semana. O Fortaleza vai ter no outro meio de semana apenas o Palmeiras, que meteu 5 no Goiás e meteu 4x1 no Grêmio. Iago, acho que está vazando o teu áudio aí, alguma coisa. É? Deixa eu fechar aqui. Acho que está voltando aí. Mas, em todo caso, então, assim, como é que eu explico inicialmente esse jogo? Um jogo tecnicamente abaixo por conta dessa quantidade de jogos que vão ter nesse mês de maio. E aí, já entrando pelo lado do Fortaleza, obviamente, o Fortaleza sentiu a ausência de jogadores importantes. Moisés, lesionado, é uma peça muito relevante. Você ter ali um jogador como o Crispim, que pouco joga. Mas era necessário você fazer isso, porque você vai ter o Grêmio, você vai ter o Palmeiras pela frente do Ceará, você vai ter o América Mineiro. O Fortaleza vai ficar agora 10 dias fora aqui da cidade. vai jogar três jogos fora de casa. Então, é pesado para o Fortaleza. Então, nesse aspecto, a ideia inicial do jogo eram duas equipes que tinham, né, sem sua força máxima em campo. E ainda mais, o Fortaleza, ele vai para uma sequência agora, Lucas, onde, basicamente, ele só vai ter, entre jogos, um dia de treino. Porque, por exemplo, ele jogou no domingo. Aliás, na segunda-feira contra o Corinthians. Descansou na terça, o regenerativo ali e tudo mais. Na quarta, um leve treinamento. Na quinta, joga. Amanhã, um descanso regenerativo. Sábado, um leve treino. Domingo, joga em Porto Alegre. Na segunda, descansa. Terça, um treinozinho leve. Na quarta, enfrenta o Palmeiras. Nem treina, velho. Nem treina. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Quando a gente parte para analisar esse jogo, pedindo algo mais desse jogo, a gente tem que entender o contexto também que os jogadores acabam passando. E quando eu digo do Fortaleza, é contexto geral, entendeu? O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras jogou ontem na sua casa, joga no final de semana na sua casa e joga na quarta-feira na sua casa. A tendência é que daqui a uma semana, quando tiver esse duelo Palmeiras e Fortaleza, o Palmeiras está mais pronto, mais encorpado para jogar as quartas de final do que o Fortaleza, né? É a oitava de final, né? A oitava de final. Então, esse contexto do futebol é uma questão. Então, o que deu para ver nesses 90 minutos, eu até entendo que realmente muita gente já falou, pô, o jogo foi ruim. Mas eu acho que mesmo esse jogo ruim, ele teve possibilidades. E como você bem destacou, Lucas, o grande nome da partida vai para o Zavonelli, nem sei como é o nome do rapaz lá, que é o hábito da partida. O Zanovelli. Paulo César Zanovelli. É, horroroso, assim, na partida, muito mal na partida, lance simples, desatento, muitas vezes, sem entender. Está aberto, Tiago? Ah, só para acrescentar, assim, o Zanovelli tem, além do escudo da CPF, tem o escudinho FIFA no peito, né? O que torna ainda mais grave a arbitragem horrorosa. O que torna ainda mais grave a FIFA. O que a FIFA, como a FIFA distribui, é só. É, mas assim, os árbitros são muito despreparados aqui. E ao mesmo tempo também, os próprios árbitros também, eles sofrem também com essa quantidade de jogos. Eles vão sofrendo também com essa quantidade de jogos. Por quê? Estão apitando aqui, aí pegam um outro tipo de jogo. Porque árbitro, para mim, tem que estudar o que é a partida. Como é que joga tal time e outro joga tal time. O time joga mais firme, outro joga... Então, a gente conseguiu ver nesse jogo, falando um pouco da arbitragem, duas expulsões absurdas. Ele apitou, basicamente, no grito. O grito do Kaleri e o grito do Tite foi que proporcionou dois amarelos que sequer era para ser para amarelo. Poderia até ser considerado uma falta. Eu acho que era passível a falta. Mas tem gente até que nem considera que foi falta. Mas duas expulsões absurdas. A segunda eu achei que nem falta foi. Pois é, exato. Então, assim, é uma situação em que a arbitragem comprometeu. Por exemplo, o lance do Pikachu, já no final do primeiro tempo. A chance é que o Pikachu não precisava também ter exagerado tanto. Claro que foi, escanteio. Deu para ver na comemoração do zagueiro do São Paulo. O Diego vibrou, porque ele evitou uma chance clara do Fortaleza. Ele coloca a bola para escanteio, dá para ver. O zagueiro comemorando. E essa falta de sensibilidade da arbitragem, no mínimo, que a gente pode dizer que a gente não sabe... Até porque nós estamos vivendo uma era de muita suspeita no futebol. Essa desatenção dele custou. Uma bola parada para o Fortaleza no final do primeiro tempo. Esse lance do Caleb é absurdo, cara. Olha que coisa. Na estatística, nos sites de estatísticas, o Caleb está sendo considerado como chute para fora. Só que o chute foi no gol. Quando passa o replay, a bola está indo em direção ao gol. Aí o Rafael colocou para escanteio. Tudo bem que não foi aquela defesa tão destacada, mas dá para ver que ele toca na bola. Tanto que o Caleb, quando ele já sai... Ele já sai pedindo a torcida para vibrar. Porque era um momento de pressão do Fortaleza. E quando ele vira... E outra, a bola muda de direção completamente. Completamente. Mas o que eu achei engraçado foi isso. O Caleb, quando ele vira para o campo, obviamente imaginando que ia ter escanteio, ele diz, como assim? Como é que não foi escanteio? Tinha bola em direção ao gol, o cara salvou. Como é que é tiro de meta? Então, assim, esse foi um ponto que foi um pouco nocivo. Mas a partida do primeiro tempo, para também não me estender tanto, foi uma partida que até teve algumas boas oportunidades. Foi realmente um jogo muito estudado de cada lado. Cada um era tentando anular o outro. O Fortaleza não conseguiu manter a mesma intensidade nos últimos jogos, até também por conta dessa mescla no time. E outra questão também que eu vi, eu acho que o Fortaleza foi mais contundente nas suas chegadas. Teve uma com o Pikachu, que foi a melhor do Pikachu, que ele recebe uma bola no meio, tinha o Guilherme passando na esquerda, ele tentou bater com a perna esquerda, que não era boa. Acho que era melhor ter trabalhado ali com o Guilherme, que tem um bom chute de fora da área. Só que ele compensa na jogada seguinte, um cruzamento na área, que ele coloca na cabeça do Guilherme e a bola vai no travessão. Então, mesmo um jogo apático no primeiro tempo, você viu algumas possibilidades. Daria para a gente ver gols hoje na Arena Castelão. Só que não aconteceu. E o jogo muda de panorama a partir do momento que a arbitragem começa a interferir. Que aí tem, primeiramente, a expulsão do Brits e depois a expulsão do Nestor. Na do Brits, quando acontece essa expulsão, o São Paulo passa a pressionar, começa a colocar o Fortaleza nas cordas. Foi o pior momento do Fortaleza durante a partida, tanto que o Kozlinski, goleiro do Fortaleza, teve que fazer uma defesa muito importante, uma jogada do São Paulo pelo lado direito e teve outras bolas que passaram na área que foram bem perigosas ali para o lado do Fortaleza. E aí, quando tem a expulsão do Nestor, aí é que o Fortaleza cresce na partida. Ele já tinha colocado o Sebadius para confessar o Brits e depois ali, com algumas entradas, ele passa a ter chances. Teve uma, por exemplo, que o Galhado ajeitou de calcanhar, usando o selo, talvez não esperava que a bola ia ser rolada, chegou um pouco atrasada. Uma outra que foi uma pressão de bola, saída de bola errada do São Paulo, quase o Fortaleza aproveita. Então, na soma geral, para terminar a luta, foi um empate justo. Poderia ter sido um empate com gols, por exemplo, porque o São Paulo teve a chance dele, o Fortaleza também teve. E essa atuação do Fortaleza, mesmo tendo sido abaixo, e vai acontecer, não tem como você fazer, sabe, todas as partidas como o Fortaleza jogou contra o Fluminense. Não tem como, não tem como. Então, já baixa o seu sarrafo, né, para achar que... Agora, a situação é que, muitas vezes, você, quando não vai bem, você precisa, pelo menos, pontuar. E eu acho que esse foi um ponto importante para o Fortaleza. O que eu já adirei a minha atenção, e eu, principalmente, já adirei a minha atenção, foi aquele empate contra o Corinthians na segunda-feira. Aquele jogo, o Fortaleza fez por onde merecer aquela vitória. Acabou empatando no final, e hoje poderia ter aumentado mais a vantagem ali na pontuação que ele acabou conquistando. Mas o empate, para mim, de maneira justa, uma arbitragem ruim, mas o Fortaleza, obviamente, ainda é uma equipe que segue invicta no campeonato. É isso. Iago, queria te ouvir, e puxando para esse lado aí que o Minhoca finalizou, e já trazendo um comentário aqui, no nosso chat aqui no YouTube, de Ângelo Rafael, que ele traz que, para ele, o torcedor do Fortaleza, foram dois empates com gosto de derrota. Eu queria ter uma análise sobre esse empate, o sabor desse empate, o que você acha que esse empate representa para o Fortaleza hoje, que está brigando lá em cima. Tive uma boa oportunidade de jogar em casa, mas, enfim, é um São Paulo. O contexto do jogo, tudo isso que Minhoca passou, como é que você analisa esse resultado do Fortaleza hoje, Iago? Boa noite, Lucas, Minhoca. Saudar a galera que está acompanhando a gente. E, assim, eu concordo um pouco com a análise, porque, assim, hoje, se tivesse que ter um vencedor no Castelão, eu acho que seria o Fortaleza. Mas, assim, a margem de criatividade, de volume de jogo, não foi a que a gente tem visto comumente nos jogos do Leão do Pici, muito pelo que Minhoca falou, realmente, assim, os dois times, eles vieram muito modificados para o jogo, tanto o São Paulo, em comparação ao que fez na partida contra o Internacional, quanto o próprio Fortaleza, e muito na questão de... A gente sabe que o Voivoda tem muito essa administração do elenco, de ir administrando os desgastes, porque sempre está em meio à maratona de jogos, e hoje o time não encaixou, assim. Um time muito modificado, que teve, na minha opinião, um pouco de problema para conseguir manter a intensidade ao longo de toda a partida. Começa 10 minutos do primeiro tempo com uma marcação mais alta, consegue criar as duas chances que Minhoca fala. Uma com o Pikachu e a outra com o Guilherme estampando a trave. Só que aí depois acaba baixando um pouco mais suas linhas, e aí fica um jogo... Aquele jogo mais morno, aquele jogo mais parado, em que as duas equipes tentam ir ao ataque, mas não conseguem criar nada, porque tem muito problema de entrosamento, o passe já não encaixa tão bem. E aí, assim, foi um primeiro tempo que eu vi ir se arrastando até o fim, praticamente. E eu fico muito com essa sensação também do início do segundo tempo, um jogo muito arrastado, com duas equipes que estão... Ah, vamos tentar, mas também não vamos nos expor, porque a derrota é muito pior do que o empate que está aqui posto. E aí, assim, o empate tira o Fortaleza do G4, estava em quarto lugar, caiu para sexto. Como o Minhoca bem disse, perde em posições... Na verdade, as duas equipes perderam duas posições, né? O São Paulo também caiu para sétimo lugar, estava em quinto, salvo engano. E aí, assim, não tem como não fazer o resumo da partida e não citar tanto a figura do Paulo Sérgio Zanovelli como a figura do Rodrigo Nunes de Sá, que foi o VAR. Porque, assim, a gente sabe que lance de expulsão é lance que tem... que é cabível para a revisão da cabine do árbitro de bíblia. E aí, assim... Só corrigindo. Na verdade, não. Porque é o seguinte, se a expulsão for direta, ok. Certo? Se for o segundo cartão amarelo, a decisão é do árbitro. Entendeu? Não pode chamar, não? Não pode chamar. Se for para a segunda amarelo, não. Porque é o seguinte, foi um lance... Eu pensava que podia com o nosso protocolo completamente... Ó... Alternativo. A inter... A... O VAR, ele interfere para análise de gol. Todo gol é analisado. Se, por acaso, um cartão erradamente é dado para um jogador que, na verdade, não foi esse jogador, e lances de impedimento, basicamente, é isso. E lances de expulsão. Só que a expulsão direta, quando o jogador faz uma falta e toma um amarelo, e esse é o segundo amarelo que gera a expulsão, o VAR não pode interferir se foi falto ou se não foi falto. Porque era um lance para amarelo. Foi o caso dos dois, né? Exato. Foi um lance para amarelo. Se eu tivesse expulsado, e aí percebido, ó, eu achei que foi muito exagerado esse cartão vermelho. Aí, exatamente a revisão. Então, o segundo lance que gera o amarelo, que gera essa expulsão, não é visto pelo VAR. Por isso que, pelo menos, eu acho que isso nunca aconteceu. Você está certo. Eu pesquisei aqui. Eu tinha, na minha cabeça, outra coisa. Pois é. Na minha cabeça também era assim. Qualquer lance que envolvesse a aplicação de um cartão vermelho, seja para a segunda amarelo ou para a expulsão direta, o VAR podia interferir. Então, assim, retira, assim, anula a paulada no VAR, anulou, anulou a paulada no VAR. Então, assim, fica ainda pior para o senhor Zanovelli, porque, assim, é responsabilidade quase que exclusiva dele, porque, assim, realmente interferiu no custo do jogo. E aí, assim, quando ele expulsa o Brits e o São Paulo pressionam o Fortaleza, se o Fortaleza perde aquele jogo, sei lá, 1x0, 2x0, naquele contexto de pressão de São Paulo, o juiz teria influenciado diretamente no resultado. E aí, quando o juiz expulsa também erradamente o Nestor e o Fortaleza vai lá e faz o gol, ele também teria influenciado no resultado. Inclusive, assim, eu fiquei meio que com a sensação, inclusive, o Everaldo Marques fala na transmissão de que o sentimento é que é meio de uma compensação do que foi feito. Porque, assim, acho que pode ter dado a chavinha de, tipo, eu não tenho certeza do que eu fiz aqui com o zagueiro do Fortaleza e aí, na primeira oportunidade, ele vai lá e... Ele talvez tenha percebido na reação. O VAR falou, pô. É, pode ter tido alguma comunicação no VAR que a gente não sabe. Porque, por exemplo, assim, às vezes, por exemplo, ele deu o amarelo e expulsou. Primeiro, não tem como ele voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Por isso que o VAR não poderia... E o Britz, quando é a hora, tem que olhar do VAR. E não podia, né? Como a gente falou. O procedimento não permite. Ele, inclusive, aponta, assim, para o ouvido, dizendo que para ele ouvir o que vem da cabine. É, pois é. Mas eu acho que devido a isso, a reação do Britz e a maneira como os jogadores do Fortaleza reagiram àquilo, ele deve ter ficado, ih, rapaz, eu acho que eu fiz alguma besteira. Se aparecer uma nova oportunidade aqui, eu vou dar uma compensada. Eu também fiquei com essa mesma situação. deixou um rastrinho pelo caminho. E aí, assim, para mim, coroa a atuação e aí muito de desatenção mesmo a bola e o Caleb bate, o Rafael faz uma defesa clara que muda a trajetória da bola e ele dá o tiro de meta. E aí, assim, é a questão que o Minhoca também tinha dito, que até mesmo, assim, você tem a sensibilidade de analisar a reação do jogador. porque, assim, é muito espontânea a saída do Caleb chamando a torcida. Então, uma arbitragem lamentável para um jogo que, assim, na minha opinião, foi um... Há todo o contexto, há todo o motivo, mas para mim também foi um jogo bem fraco, bem abaixo, tecnicamente. E aí, assim, esperar o que o Fortaleza vai conseguir oferecer nesses próximos dez dias, né? Porque tem um elenco que está desgastado, que precisou fazer modificações para poder poupar algumas peças e aí agora vai para um jogo contra um Grêmio na Arena que vem mordido ter tomado uma goleada contra o Palmeiras, tem uma decisão contra o Palmeiras e depois pega o América Mineiro que até o momento não ganhou de ninguém na Série A. Então, é praticamente um jogo de vital importância que tem que ganhar o jogo lá contra o América para poder continuar sonhando com o G4. E aí, só o asterisco, eu não sei como é que se o Lucas já tinha posto isso na programação, esse jogo também marcava o X, né? O Voivodo ultrapassando o Rogério Senne e se tornando o segundo maior treinador em número de jogos da história do Fortaleza. E... meio que deu uma aguada no chope da festa não ter conseguido a vitória contra o São Paulo. Outro detalhe interessante que eles dizem durante o treino é que, se eu não me engano, tem mais de 20 anos que Fortaleza e São Paulo não jogavam e o placar terminava 0x0. Então, assim, mostra que foi um jogo bem atípico, uma situação bem diferente do que é o habitual no confronto entre os dois times. Até porque, Iago, recentemente também, Lucas, o São Paulo é freguês do Fortaleza. na era Voivoda, o São Paulo não venceu nenhum jogo à equipe do Fortaleza. Ano passado perdeu no Morubi em grande atuação. Que vontade de poder falar isso. Sua hora... O esporte pode esperar. Sua hora está próxima, não duvido nada. O seu problema é no brasileiro. O seu problema é no brasileiro. Pode ser que na Copa do Brasil agora você consiga reverter essa situação. Mas um detalhe também sobre essa questão do número de jogos do Voivoda. Rapaz, eu vivi para ver Minhoca sendo Fire. É um negócio impressionante. Eu acabei de colocar a chance de vocês passarem. Justamente, sendo Fire, só que dando aquela secadinha, aquela zicadinha reversa que é habitual. Enfim, eu não sei. O São Paulo é uma equipe que há anos já... Mas enfim, não estamos aqui para falar de São Paulo. Mas a questão que eu vejo também um detalhe a mais dessa questão do Voivoda ter superado o Senne, eu até coloquei no meu Twitter, Lucas, que o aproveitamento do Senne é melhor do que o do Voivoda. Assim, é muito parecido. É praticamente um empate, né? 60% o Rogério Senne, 59% o do Voivoda. Só que quando você tira as duas competições que o outro não jogou, assim, o Senne jogou a Série B que o Voivoda não jogou. E o Voivoda jogou Libertadores que o Senne acabou não jogando. Todas as outras competições o Voivoda dá no Rogério Senne. Então, assim, Série A. O trabalho de Voivoda é maior, assim. Série A, o Voivoda foi melhor do que o Rogério Senne. Copa do Nordeste, o Voivoda foi melhor do que o Rogério Senne em aproveitamento de pontos. Campeonato Cearense, a mesma coisa. Copa do Brasil, o time foi para uma semifinal de Copa do Brasil que nunca tinha conseguido. Ano passado, igualou a de 2001 que era a segunda melhor campanha. E aí, onde o Senne melhora o seu aproveitamento é porque ele disputou uma Série B, onde o Fortaleza liderou 36 das 38 rodadas. E o Voivoda tem que usar como carta o aproveitamento mais baixo, mas é dentro do Libertadores, onde ele foi para a oitava de final de Libertadores. Então, assim, nesse desempate é muito discrepante. É óbvio que o Voivoda... Eu costumo até falar que, para mim, eu acho que o Rogério Senne foi pioneiro nessa história recente de muito sucesso do Fortaleza porque foi o primeiro a ganhar um campeonato do nível nacional, que no caso era a Série B, colocou o time pela primeira vez disputando um torneio internacional que foi a Sul-Americana de 2020 e a mentalidade que o Fortaleza adquiriu nesses últimos anos e aí o Voivoda aprimorou porque você colocar o time no quarto colocado de pontos corridos de uma Série A com elenco que você olha o elenco de 2021 assim, um elenco muito limitado. Você consegue colocar o time na Libertadores, ir para uma oitava de final, chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, o Voivoda vem fazendo história, conseguiu recentemente o Penta Campeonato Estadual que era buscado por muito tempo também pelo Fortaleza. Ganhou três dos três estaduais que ele disputou. O Senne ganhou dois dos três que ele disputou de campeonato estadual. Então, são muitas situações... Os dois são o Penta, né? Os dois... É, não, o Senne disputou três, ele perdeu do 2018 e ganhou 19-20. O Voivoda disputou três, ganhou... Tudo bem que teve um que foi do ano passado que meio que caiu ali, né? De bandeja para o Fortaleza já que o Ceará tinha caído. Mas foi lá e ganhou. Mérito também do Voivoda. Então, assim, são, acho que, dois capítulos importantes dessa história recente do Fortaleza. O Rogério Senne como pioneiro e o Voivoda colocando o Fortaleza num patamar bem mais elevado, né? Assim como... Acho que qualquer torcedor talvez não imaginasse que o Fortaleza venha conseguindo. Qual o sentimento aí, Minhoca? Entre torcida, entre pessoal que você conhece... Queria até pedir aqui no chat é Voivoda maior. Eu acho que a turma certamente vai dizer Voivoda por um motivo ainda mais palpável. O Rogério Senne, quando recebeu propostas, o Rogério Senne aceitou ir para o Cruzeiro e aceitou ir para o Flamengo. Ele interrompeu o trabalho dele. O Voivoda recebeu muita proposta e ele falou eu vou ficar no Fortaleza. Dois anos, não foi só um ano, né? Foi de 2021 para 2022 e do ano passado para esse. Então, assim, eu não tenho nem dúvida que o Voivoda dentro de campo, fora de campo, tudo isso faz com que ele seja o maior treinador da história do clube, né? Então, esse é um ponto que eu... O Rogério é o segundo? O Rogério acho que é o segundo porque mesmo o torcedor, tem torcedor que, por exemplo, tem uma certa mágoa, né? Por conta da saída dele. Mas eu vejo que o Rogério Senne, eu acho que o torcedor que sabe esse momento que ele está vivendo, não tem como ele não dissociar aquele começo de trabalho do Senne. Muitas coisas modificaram no Fortaleza através do próprio Senne, né? De estrutura, de alimentação. O Fortaleza conseguiu dar saltos importantes com a chegada do Senne, com a exigência que o Rogério Senne colocava dentro do Fortaleza. E o Fortaleza conseguiu, eu acho que... Uma coisa que ele mencionava na época da Série B, quando o Fortaleza teve aquele bom início, quando eu acho que estava na décima segunda rodada, ali com um terço de campeonato, ele falava isso para os jogadores, olha, a gente está brigando por acesso, mas a gente tem que ser campeão, a gente tem que colocar um quadro aqui no clube para mostrar o quanto o nosso trabalho foi importante. E eu acho que esse tipo de mentalidade, sabe, foi muito relevante para o Fortaleza sempre ter o algo a mais, ou buscar o algo a mais. Eu acho que juntou ali com uma diretoria hoje do Fortaleza que pensa e faz muito bem o futebol e não à toa vem colhendo os frutos aí nesses últimos anos. Então, esse é um ponto que eu vejo bem importante. Perfeito, perfeito. Eu queria pedir aqui o like para a turma, a gente está com um público bom aqui na nossa live, queria que vocês deixassem o like, né, Minhoca? Não custa nada, ajuda muito o nosso projeto. Se você estiver nos escutando no formato podcast, pode entrar no YouTube, deixar o like. E uma coisa que Fred tem falado muito e que é importante que a gente repita e faça essa mensagem chegar para todo mundo que curte o nosso conteúdo, que acompanha o nosso conteúdo, que apoia o nosso conteúdo, que é essa interação muito importante, interagir com o nosso produto, seja onde for. Aqui, no YouTube, com like, nas redes sociais, comenta na postagem ali do Twitter, curte a postagem do Twitter, retwita, entra no INE45, compartilha essas matérias do INE45 com outras pessoas. A gente, nossa construção aqui sempre foi de muita parceria de contar muito com nossos apoiadores. E não é diferente agora, a gente segue contando muito com vocês, inclusive a gente tem nossas plataformas de apoio, apoia.se barra podcast45, apoia.se barra INE45 barra H Menon e barra blog de Cássio Zirpoli. Isso aí, você vai entrar no grupo de WhatsApp que agora é um só, viu, Minhoca? Agora pode muita gente, né? Acabou, unificou, unificou. Aquela série B acabou, aquela série B achava tão legal, cara. Acabou a série B, unificou, é um campeonato só. Juntaram módulo amarelo e módulo azul. Exatamente. Essa turma de Pernambuco também não perde uma, né, cara? Não perde muito. Juntou foi tudo. Então, se você apoiar aí, você vai estar nesse grupo, conversando com a gente, contribuindo com o nosso projeto, trocando ideias, bem bacana o grupo. Frenético. Se parar de acompanhar um pouquinho, você já se perde, mas vale a pena chegar junto aqui para ajudar a gente. Minhoca, vamos trazer aqui os destaques positivos e negativos. Fala, Iago. Lucas, só para ilustrar, só para ilustrar, só aqui, só o dedinho. Exatamente. Só para ilustrar, assim, eu fui buscar os números e fiz mais ou menos o cálculo. O Voivodo, ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024. E aí, assim, para ele ultrapassar o Moes e o Gomes, que é o primeiro lugar na lista, ele precisa fazer mais 75 jogos. E aí, segundo a conta rápida que eu fiz, é o seguinte, o Fortaleza, ele ainda tem, no mínimo, mais 39 jogos para fazer nessa temporada. E aí, ficariam faltando 36. Ou seja, ele chegaria com uma certa tranquilidade se ele cumprir o resto do seu contrato nos números do Moes e deve ultrapassar e colocar, assim, uma boa vantagem. Então, pode ser que ao final de 2024 não tenha mais quase nenhum recorde a ser batido para que o Voivodo se estabeleça de maneira praticamente sem dúvida como o maior treinador da história do Fortaleza. Boa. Boa em números aí. Mioca, vamos para os destaques positivos e negativos. Quem você elenca aí? Pois é. Como foi um jogo de baixo nível técnico, os jogadores tiveram dificuldade de apresentar o futebol mais que chamasse a atenção, eu vou começar com os destaques negativos da partida, né? O Crispim vai como o meu pior da partida. Eu até acho que não foi um erro do Voivodo em colocá-lo, né? Porque o reserva imediato Lucas Esteves não me parece ser um jogador que acho até que para a próxima janela o Fortaleza não sei, tem que pensar encontrar um clube para o Esteves, acho que não se adaptou, não deu a qualidade necessária e eu acho que o Crispim é uma peça importante, mas ele não se adaptou porque até nessa ideia de talvez emular o time de 2021, jogar no 3-5-2, o Pikachu de ala direito com o Crispim de ala esquerda, ele jogou até mais como um lateral, ele segurou muito mais a posição, em alguns momentos foi bem, teve algumas jogadas interessantes, mas muito abaixo do Crispim que até vinha jogando bem em boa parte da temporada, eu acho que ele tinha um espírito muito bom, mas como também fazia muito tempo que ele não jogava, eu acho que foi muito importante essa rodagem para também segurar um pouco o Pacheco, se o Pacheco joga hoje, ele até entrou durante o segundo tempo, o Pacheco certamente talvez não jogasse contra o Grêmio e aí talvez pegar o Crispim, eu acho que foi importante dar essa rodagem que eu acho que é um ponto que até vou elencar assim, acho que talvez o Voivoda talvez não equilibrou o time da melhor maneira, eu acho que o time se estivesse um pouco mais bem equilibrado na montagem da equipe titular, a chance de vitória poderia ter sido melhor, mas aí também é uma coisa sem ter o conhecimento fica mais difícil da gente analisar, por exemplo, talvez não fosse melhor começar com o Lucero e no segundo tempo começar com o Galhardo ou começar com o Galhardo para terminar com o Lucero, deixar o Romero como opção, sim, mas aí é que tá, eu não sei, o Lucero vem depois de duas, sei lá, dez dias, três semanas sem jogar. Vinte dias fora. Pô, vinte dias, e aí eu não sei se ele estava pronto para jogar 45 minutos ou jogar 15 minutos, talvez ele tivesse entrado se não tivesse a expulsão do Briggs, então são situações que a gente não tem como saber internamente. O Galhardo, o jogo passado, ele teve uma pancada na coxa, sentiu a coxa, pois é, a gente não sabe se ele tinha condições realmente de executar aquilo e ele tá tendo uma dinâmica mais complicada nessa temporada, ele não tá com o mesmo ímpeto, aquela mesma entrega que ele apresentou quando ele chegou no ano passado, então pra mim o Crispim vai como um desses nomes. O Romero teve muita dificuldade também no setor ofensivo, foi um jogador que foi pouco acionado e também eu acho que não era jogo pra ele. Eu vi muita gente citando aqui o nome do Tinga, como o lado negativo, eu acho que o Tinga foi mal novamente ofensivamente, mas eu acho que ele foi muito bem defensivamente. e eu entendo muitas vezes, eu queria muito ver o Dudu na lateral direita, mas eu não sei se o Dudu ele dá uma sustentação defensiva. Teve muitos lances do São Paulo perigosos que o Tinga foi determinante pra evitar ali uma chance clara do São Paulo fazer, talvez uma finalização perigosa que pudesse custar o gol. Então eu acho que em muitos momentos ele ganhou lance aéreo, em muitos duelos ele prevaleceu, então eu gostei hoje da partida do Tinga defensivamente. Agora ofensivamente é um jogador que se atrapalha muito, que acaba cometendo algumas falhas no jogo contra o Corinthians, eu não gostei tanto dele defensivamente, então o Tinga também vai entrar acho que até mais pelo lado positivo, eu sei que muita gente situa aí pelo lado negativo, e eu entendo porque realmente ele não está jogando tão bem. E deixa eu ver um terceiro aqui, Crispim, Romero, Guilherme fez essa bola na trave, mas muito pouco de uma maneira geral. Acho que eu vou ficar com o Guilherme, acho que eu vou ficar com o Guilherme, acho que o Guilherme Guilherme barra Pochettino aí acho que dividi nessa terceira colocação porque foram jogadores que não conseguiram ajudar muito o meio de campo, o Fortaleza teve dificuldade no meio de campo, eu senti que o São Paulo fez uma boa marcação, principalmente uma pressão alta que dificultou o jogo do Fortaleza, mas eu senti que os dois homens da frente, ali principalmente pelo lado esquerdo, tiveram uma certa dificuldade. No lado positivo, o Tite novamente muito bem na partida, o Tite está jogando muito bem, aliás tem prevalecido em muitos duelos e sendo um jogador de boa criação, foi para mim o jogador mais seguro do Fortaleza durante a partida. Gostei de novo do Karl Alexandre, que é um jogador que dá bom ritmo ao time, consegue ter uma boa sequência e... Nossa senhora, esse terceiro agora está meio complicado, sabe? O Koznik fez uma defesa boa, ele não fez... Ele teve uma série de bola que eu acho que ele passou uma certa insegurança, mas eu acho que eu vou acabar ficando com o Tinga, eu sei que para desgosto da turma aí, mas eu acho que defensivamente ele foi muito bem, sabe? Eu acho que defensivamente ele conseguiu segurar um pouco a barra, principalmente naquele momento que o Fortaleza ficou com um jogador a menos, eu acho que ele conseguiu tirar muitas bolas. Ainda acho que é um jogador que pode acrescentar mais, antes ele tinha um equilíbrio perfeito de defesa e ataque e no momento ele está tendo muita dificuldade para apoiar, mas hoje eu acho que foi uma partida de Tinga, assim, o Tinga defensivelmente foi bem, vou ficar com ele na terceira colocação. Perfeito. Yano, você, seus pódios? Vou concordar em muita coisa com o Minhoca, só fazer um ajuste que tem um nome ali, um nome ou outro. Realmente assim, o pódio negativo para mim é bem, bem delimitado. Acho que em primeiro lugar do pódio fica com o Crispim porque fez uma partida muito apagada, até deu um pouco de consistência defensiva pelo lado esquerdo, conseguiu fechar os espaços, mas a principal característica dele que é o apoio, que é a ajuda à criação, hoje não apareceu. O Romero, eu acho que não era jogo para ele hoje, um jogo que pedia mais intensidade, que pedia uma marcação mais alta, não é muito o perfil dele, e aí acho que já não fica nem tanto na conta dele, mas na escalação que o Voevoda faz dele, o uso dele, apesar de a gente não saber em quais condições estava o Lucero, passou 20 dias fora. e o Galhardo que jogou tem três dias e saiu com dores na coxa com o Corinthians, então, e na terceira posição é que eu vou discordar, eu acho que na dividida entre Guilherme e Pochettino, eu acho que o Pochettino foi pior, porque assim, não conseguiu dar a dinâmica que se espera dele, não conseguiu chegar bem ao ataque para dar opção, para tentar chutes de média distância, coisa que o Guilherme até tentou fazer, tentou fazer a tabelinha com o Pikachu, tentou dar uma válvula de escape pela esquerda e algo que não tinha com o Crispim, então, acho que ele, inclusive, o Guilherme ficou até meio sobrecarregado, então, eu fico com o Pochettino entre os três piores. Quanto aos melhores, eu acho que o melhor em campo hoje pelo lado do Fortaleza realmente foi o Tite, e aí, assim, um Tite que, se no começo do ano estava sendo criticado, parece que agora com o aumento do ritmo parece ter virado uma chavinha e voltou a ser o cara seguro de 2021 e que ajuda até com passos e com lançamentos. Na segunda posição, é quase um nome obrigatório, que é o cara Alexandre, assim, fez ou outra, ele aparece e figura no pódio, assim, um dos jogadores mais regulares do Fortaleza na temporada. E o meu terceiro, o meu terceiro lugar fica com o Caleb, que pra mim foi a melhor substituição do jogo. Ele entra no lugar do Pochettino, ele, ele sofre um pouco ali naquele contexto em que o Fortaleza tá com um a menos, mas a partir do momento em que fica 10 contra 10, ele volta a aparecer muito bem e passa a ser o cara da dinâmica, o cara que empurra o time à frente e tá sempre envolvido nas oportunidades de gol que o Fortaleza criou nos minutos finais. E eu queria fazer a menção ao Kozlinski, que, assim, apesar de que é um cara que é muito pouco utilizado, fez apenas dois jogos na temporada e estreou no Brasileiro Série A pelo Fortaleza hoje, eu achei que nos momentos em que precisou dele, ele tava lá e foi seguro. Então, entrou numa fogueira bastante complicada, sabendo que, assim, o título lá tava fora, o segundo goleiro tá voltando de lesão e, apesar disso, ele mesmo sendo apenas o terceiro goleiro e a gente tá vendo que a tendência é que ele praticamente não jogue a partir do momento que o Fernando Miguel e o João Ricardo sejam saudáveis, ele entrou, ele deu conta do recado e não comprometeu. Então, acho que vale a pena porque a gente sabe que goleiro é uma posição em que precisa de jogo, precisa de ritmo e que essa falta de ritmo pode acabar gerando insegurança e não foi o que eu vi nele hoje. E aí, só um ponto aí, né, assim, o Voivoda que teve nesses pouco mais de dois anos, né, completou recentemente dois anos, muitos goleiros. Já teve Felipe Alves, já teve Marcelo Boec, já teve Maxo Alaf, já teve o próprio Fernando Miguel, teve o o o João Ricardo e agora o Kozlinski que pode, eu posso estar esquecendo de alguém também, viu? Tem o Luan Poli que acho que nem chegou a estrear. Ele não chegou a jogar, não. Ele veio para ser terceiro goleiro, veio para uma emergência na época, né, e, mas assim... Mesmo que a função que o Kozlinski está fazendo esse ano, né? Mas, assim, apesar do Kozlinski ter feito, principalmente nessa defesa que foi importante, eu já voltaria o João Ricardo como goleiro titular contra o Grêmio. até para dar um pouco mais de ritmo para ele, não sei como também está a situação dele, é uma coisa muito interna, porque no jogo contra o Palmeiras dificilmente o Fernando Miguel vai jogar, eu acho que o João Ricardo é para ser o titular, o João Ricardo para mim é para ser... Acho até que comparado ao Fernando Miguel, ele também é para ser o titular. E agora que o Fernando Miguel se machucou, Kozlinski é um bom goleiro, mas o João Ricardo em termos técnicos, ele tem muito mais qualidade como jogador, como goleiro do que o Kozlinski e que também pode ser acionado, mas tem uma hierarquia para mim bem destacada. E eu acho que assim, vai ser até algo natural, porque quando o João Ricardo se machuca, meio que estava nesse movimento de ele ganhar a titularidade, estava havendo alternância entre ele e o Fernando Miguel, mas já dava indícios de que ele seria o cara de confiança da posição. Então acho que assim, nessa ausência do Fernando Miguel e com a volta dele, eu acho que é quase que natural ele ganhar a titularidade e salvo algum desastre e ele não perder mais ao longo da temporada. Rapidinho, Lucas, eu sei que você quer terminar, mas é assim, um detalhe, é porque eu esqueci de mencionar, a questão do time que ele montou hoje, o time titular. Eu até, o pessoal até lembrou que eu gostei também da partida do Zé Welleson, mas nem Zé e nem Caio, o Caio até faz um pouco mais isso, de chegar mais à área, mas como o Caio baixa muito para ajudar na saída de bola com os zagueiros, eu preferia ver mais hoje o Zano Acelo sendo titular na partida do que o Zé, entendeu? Acho que ele talvez pensando também em ganhar o meio de campo e tudo mais, o meio de campo do São Paulo é muito leve e aí ele tentou colocar um time mais físico ali no meio de campo, mas é como disse o Iago, sabe? Acho que a partida do Pochettino dificultou também esse meio para frente, por exemplo, eu queria ver o Crispim, quem sabe, jogando mais adiantado, sabe? Mas enquanto não tem o lateral esquerdo reserva ali melhor, o Stavis é um lateral esquerdo que não está acrescentando, aí são situações que vai acabar atrapalhando em algum momento essa montagem, né? Para terminar, essa sequência do Fortaleza agora fora de casa, esses três jogos fora de casa, é isso, é tentar montar o time mais equilibrado possível para tentar somar pontos que são complicados, jogar contra o Grêmio lá, o do América é um jogo que hoje é muito bom, mas mesmo assim é um América, eu acho que o América vai ter, ainda melhorar, eu considero uma boa equipe, mas vivem uma má fase e esse jogo contra o Grêmio. Mas Série A não dá, né? Série A não dá para você ir fora e dizer, ah, não, é três pontos aqui. É, exato, exatamente. Você tem até, para mim, tem três times que são mais vulneráveis, que é Goiás, Curitiba e Cuiabá, mas até o América Mineiro que está na lanterna, eu vejo o América Mineiro com potencial de sair dessa situação. E só para encerrar, Lucas, rapidinho, sobre a Maratona de Fortaleza, a questão, a questão de correria vai ser tão grande que, assim, o time já se reapresenta hoje, né, porque já passamos a meia-noite, hoje, sexta-feira de manhã, faz o regenerativo no CT e já viaja na sexta de tarde para treinar em Porto Alegre no sábado e jogar. Então, assim, correria. Isso aí, depois de novo e depois de novo, enfim, não tem como não. Correria grande, mas vamos embora. Iago, valeu, valeu Minhoca, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, Alan e Márcio que estão aqui nos bastidores também. Até a próxima, final de semana tem mais, o sábado, o bicho pega, domingo também, por aí vai, né, Minhoca? Não tem descanso não. Os caras não têm descanso, a gente também não. Não, você vai ter, porque você está caindo aí aos pedaços aí de sono, mas... Estou. Estou desde as 6h50 na atividade aqui. É, é isso, quem mandou ser pai, né? Essas coisas aí também acabam puxando muito, mas valeu, 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 galera. E deixa o like, quem não deixou o like ou quem está assistindo gravado, deixa o like. Perfeito. Valeu, galera, grande abraço. e para a gente Obrigado.